Mergulhar No meu rosto, ai que gosto me dá Mergulhar, no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar, minha sereia Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia Mergulhar, no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar, no azul piscina Mergulhar, no mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar, minha sereia Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia Marcelo E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar minha sereia Paseo, 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 minha sereia